Música Diretor Executivo Luta Ramoto José Alves da Costa declara lei pensão vitalícia nebeto ou inloro em sidao calaco se fo ameaça ba economia nação tambo orçamento geral estado nebe aprova cadatina sempre aloca mos ba lei refere o adifo ba ex-membro governo no ex-deputado sira mas que sirene mandato remata ona claro que nene amestambar cadatina nene sempre desbezada osam bot saizine antau idane malolosis tenk halakon para investifal da sektor produktivo sira ita lorong kalang kuliah dan fos thailand la bela tamam may be teki tamana fatin tambonia osan insentivo bayab agrikultor laiha osane bafalib une bolsa para oba agora e da selu maki teme mentalidade politica politica sirene mentalidade ne e hana osan gosta ma khaniha restaurante hana hana kumusine a fatim be estrangeiro sirene a né paru e debi timuron sirlo khani talako e promove nebe osane gastar et bahen ava tampoc sirene osan be fulfulani ea hela ae tenem osai problema bota agora partido balu musculiano corba atua sa e asai salari mínimo atua sa salari mínimo se pensam viterice de la la con su pensam bar partido politico cada cadera idas noventa dois mil dolar nita la halakon oi sama quitato atua sa salari nita a supa tandetita neosan janeba agorita ne devemos sai to oitocentos milhão ona basic um bilhão nebe ita tem cuida e tem cuida né e pensam vitalicia né a né a né corrupção legal nebe maquina politico sirene nebe durante né ita coalia ita haquilar vai membro parlamento maibé hau hanuim ita tem que mudar nossa estratégia para haquilar se ele fala para partir politico sirene tem que é compromisso dali no neemos diretor executivo fórum organização não governamental timor-leste valentín da costa pinto declara governo no parlamento nacional la preocupa rolei pensam vitalicia tambalei refere fó beneficio basira bainira mandato termina amico ali é coalia coalia que husus sirenia consciência katak itania fundos fundos be na saunia nebeca começa tun hanesne am husus sirene consciência para tem reflete katak itane investimentira que ela produtivo e itania a deputado sirene se itenia tílion ibon e tem matania e siremas lalásnete sinte catak a unipovo ne precisa patruma e tinia na saunis precisa patruma que os sirene beca e lalásnete tenga loco a ver setor sirene beca considera produtivo para vela ajuda itenia rainé nel labo oi tambo siahawa ten deputado sirene betinti sirene regalias barak nebeca sirene zero goza tiana foi nalásnete comissão a parlamento nacional submete proposta alteração lei pensão vitalícia ba mesa atual o discussão ba alteração lei refere mai ve maioria deputado e a parlamento nacional la concorda rodiharu caricas proposta lei número sanulo resinhat barra quinta a linha segundo regime jurídico segurança social titular órgão soberano ba governo atual o reformulação ba matéria balun gasparinha de souza tito silva diemen